Bom, nem eu, nem o Renan, nem o Roach, nem o Vitor A gente imaginou que um dia a gente tivesse um CD com o nosso rosto estampado Tá sendo uma realização de um sonho, com certeza Sem mais pensar que eu sei, sem mais pensar que eu mudei Essa música foi criada em 2008 Eu tive uma brisa de melodia e até de letra E eu peguei e gravei no celular e levei no estúdio Pra ver se os moleques curtiam o som Eles acabaram gostando e ela inclusive é a primeira música do Manda Fé Cara, essa música, acho que ela surgiu Lá pro final de 2008 A gente tava no estúdio e o André chegou Com essa música, com som, na verdade só o refrão, né? Quatro acordes e tal E foi a primeira vez que a gente juntou pra compor Então essa música deve ter um significado muito especial Tipo o André pra mim E pra banda inteira, né? Porque foi o primeiro som que a gente fez com a nossa cara Bom, essa música foi criada Depois do relacionamento que eu tive Que infelizmente eu fui traída E eu queria fazer uma música que não fosse pra baixo Eu queria fazer uma música que me fizesse ter vontade de continuar Pô, cara, você vai pensar Que tem um significado legal pra mim Porque foi a primeira música que eu escutei Da banda Quando o André me mandou ela no PC E eu curti já de cara Então não tem um segredo Eu curti muito essa música Porque foi a primeira que eu escutei Essa música, os caras me mostraram antes de entrar na banda Eles estavam precisando de guitarrista, né? E quando eu ouvia eu falei Caralho, mano Eu preciso ser guitarrista nessa banda E daí, meu Acho que foi a primeira vez que eu era baixista de uma banda de verdade Porque antes eu tocava outros instrumentos e tal Uma banda de composição própria E aí eu quis jogar tudo que eu sabia em cima da linha de baixo do verso E até hoje eu não entendo muito bem o que foi que eu fiz ali Mas, sei lá, o pessoal gostou Pô, essa música quando o André me mandava no PC Ela já tava feita Já tava com bateria e tudo Eu mudei muita coisa Só que tem umas viradas diferentes Eu gosto muito da virada da bateria Quando vai entrar no solo do Renato É uma coisa bem louca Musicalmente falando Eu acho que a entrada no solo É o que mais chama a atenção nessa música É, quando eu fui entrar na banda eu fiz um vídeo teste Pra André e pro Victor Dessa música E nesse vídeo teste As duas paquetsas que eu tava tocando estavam quebradas Pra metade Meus dois pratos Eu e o Chimbau que tava tocando estavam quebrados também E não sei porque os caras ficaram da hora Me chamaram Não sei, tava muito doado Meu, esse som, lembro que o André trouxe pra mim Acho que meio que pronto, algumas notas assim E eu nem dei muita atenção à composição Porque eu achava a música meio, sei lá Não conseguia entender o que ela queria dizer ou passar E daí a gente gravou Foi passando assim Mas era uma música pra mim que era, sei lá, meio morta E eu só fui sentir a música mesmo Quando a gente foi só tocada em show e tal E tipo, a quebrada que ela tem no refrão e tudo mais Então até gravar ela assim pra mim era uma música qualquer assim Mas depois a gente começou a tocar e tal, e viu tipo, a vibe que todo mundo tem tocando ela Principalmente o Rush, que eu gosto bastante dessa música Passou a ser tipo, aquela música que é, eu prefiro tocar do que escutar ela Essa é uma das músicas que você vê que eu mais piro tocar No segundo verso dela eu costumo até brincar um pouco, meio que trocando mão no Chimbau pra tocar Porque acho que a pegada dela é da hora, bem pra cima assim Não consigo ficar parado Bom, essa música eu tive uma brisa um dia De que, de encontrar um lugar que fosse perfeito pra duas pessoas Que elas pudessem me ver, né, bons momentos Sem pensar na mulher Cara, essa música aí foi o André Ele virou pra mim e falou Renato, eu tô com uma base aqui, uma melodia e tal Vamos trabalhar nela? Aí eu peguei e falei Cheguei em casa então que a gente trabalha Que bosta Pô, curiosidade dessa música, acho que na gravação dela Foi a única que eu consegui gravar de primeira Sem errar Tava nervoso de agravação, mas essa saiu de boa É porque eu acho que eu gosto mais do que tocar, né Cara, o que eu tenho certeza que você não percebeu É que o sol dessa música, ele começa no ouvido e também no outro Então é fone pra você ver Bom, essa música foi criada na mesma época de Sem Mais Pensar Pelo mesmo motivo, só que com pontos de vista diferentes Cara, essa música, acho que ela surgiu em setembro de 2008 A gente sempre ia lá no Círculo Cultural da Vergueiro pra compor, pra tocar Quando a banda tava começando, né, eu e o André Bom, essa música surgiu com a necessidade de que a gente tivesse uma música mais dançante E daí a gente ficou umas 5 horas seguidas trabalhando só nessa música Pra conseguir fechar ela e tal E não conseguimos E a música, ela era bem diferente do que ela hoje em dia E a gente só foi fechar, acho que a música de verdade mesmo Lá pro final do ano, que eu já tava todo mundo de férias na faculdade Bom, essa música é a música que eu mais gosto de tocar em shows, assim Porque eu sinto uma energia muito boa vinda da galera, assim E de longe, né, a música que eu mais gosto de tocar da banda E agora a gente abre todos os shows com ela, né Aquela introdução que a gente fez e tal, que a gente já foi no show, acho que já viu E pra mim, puta, abrir com uma música dessa, tipo, mostra bem a cara e a energia que a gente tem nas músicas, né É a que eu mais gosto de tocar, a certeza Bom, diria, isso é uma música que eu curto bastante também, porque Quando a gente começou a trabalhar ela, a introdução dela era bem diferente do que é hoje Ela começava só com baixo e tal, e foi o Vitor que teve a ideia de ter uma introdução com bateria E eu lembro que eu fiquei umas 3, 4 horas sentado na bateria me matando pra fazer aquela introdução Tanto que quando eu fiz, eu não curti muito, mas eu mostrei pros caras mesmo assim, eles curtiram Então ficou, ah, mas hoje eu curto muito ela, até os outros, eu acho ela animal, tipo Com baixo e habitável, pra não, tá dando muito tempo, legal O Vitor virou pra gente e falou Tem que ser um bagulho simples aqui pra bateria, aí sai um negócio assim Essa é foda Pelo Arte para você, é uma música da banda que tem mais significado pra mim Eu mais gosto de tocar e de ouvir, porque quando a gente tava gravando essa música Ela foi meio que uma composição da banda geral assim, então tipo Eu dei uns toques no Renan na guitarra, que é uma parte da guitarra O Vitor me deu uns toques na bateria, que ele achava que ia ficar legal Então ela tem, ela foi bem legal, ficou com a cara da banda, por isso Que cada um não toca no instrumento do outro Esse som, meu, acho que ele surgiu, porque eu e o André, a gente tava naquela necessidade De fazer as músicas um pouco diferentes do que tava surgindo na época Acho que era, bem no comecinho de 2009 assim, as músicas todas tinham muito a mesma cara E aí a gente sentou pra fazer uma música que tivesse uma batida diferente, né E acho que foi umas 3 horas pirando assim, com o violão na mão, até que saiu Só que aí a gente deixou a música encostada assim por um, sei lá, quase um ano parado Até que depois o Roger entrou na banda, e aí um dia apresentou pra um solo de bateria no meio dessa música E a cara criou, trouxe pra gente no estúdio, meu Acabou virando uma das músicas, sei lá, que musicalmente falando no CD Pra mim, tipo, é a que mais mostra assim, o talento do pessoal, né Essa música fala da insegurança que eu tive de conversar com uma garota que eu gostava um tempo atrás Mas mesmo assim, eu gostava dela e eu queria falar com ela de alguma forma E aquele começo, na hora que eu grito, meu Eu lembro que a gente tava no estúdio, e tava pra fechar as músicas já E aí, meu, entrou no estúdio o Alan, que é o nosso produtor, o Leo do estúdio O pessoal do 2019, de outras bandas que estavam lá também, né, no estúdio naquele dia E a gente gravou, acho que uns 5 grits seguidos, assim, todo mundo pulava pra dar aquela vibe real, assim, da coisa E hoje em dia você ouve, bem na introdução daquele grit, você vê um monte de voz, assim E você vê que o que transmite, né, é aquela energia que tava no estúdio aquele dia Tipo, uma parada que deu uma mudança, tipo, muito forte na música, assim Bom, a parte que eu mais gosto dessa música é a parte do solo do Roach no meio da música Outra coisa bem legal nessa música, que deixou ela com mais significado ainda pra mim Que deve se tornar mais importante ainda pra mim Foi o fato da Karine Poch, uma fã da banda Que é uma história em quadrinhos, com a história que a música conta, assim Ficou, tipo, muito perfeita A história ficou perfeita, então eu só tenho a agradecer a ela Porque isso foi animal pra mim, até na parede do meu quarto isso aí E foi muito bom